Eu cheguei aqui cheia de postura e você simplesmente meteu um garfo na câmera, me desestruturou. Mas eu estou totalmente de acordo, acho que o primeiro tema que a gente tem que colocar aqui é sobre o VAR, que é o tema da nossa live, o tema da nossa enquete, o tema de tudo aqui, porque realmente é inadmissível o que aconteceu na Arena Barueri, ficou bem claro, acho que o lance, principalmente, ficou bem claro, quando foi revisado a gente percebeu que o árbitro estava do lado do lance e ele mesmo mandou seguir, e quando o VAR chama, consequentemente, ele chamou e confundiu o árbitro, ou o árbitro, enfim, perdeu o poder que ele tem dentro de campo, ele ficou, na verdade, vendido por meio do VAR, e o VAR chamou sem nenhuma necessidade, então foi o que o Maurício falou, hoje não tem muita discussão, acho que realmente foi de uma forma completamente errônea que o VAR foi acionado naquele lance. E aí, na sequência, tem uma expulsão, que também, na minha opinião, não foi expulsão, parece que foi para compensar o erro absurdo que ele cometeu diante de anular o gol do Batistão, e tudo isso influenciou no jogo, então eu queria já mandar para o chat deixar o desabafo daí, se vocês concordam realmente, eu acho que é meio que unânime, na verdade, é uma revolta muito grande que está rolando nas redes sociais, imagina que no estágio também, agora, nessa saída de jogo, vai ser muito difícil, não conseguir ver a saída de campo, quero ver muito o que os jogadores vão comentar sobre isso, porque foi muito claro, muito claro, eu acho que a forma que o VAR foi acionado diante de um lance tão claro, que o árbitro estava do lado, não acho que isso deveria ter acontecido, então pode mostrar o seu garfo sim, Maurício, porque hoje não tem desculpa, novamente voltamos ao tema de que o Santos tem muito pouco poder nos bastidores, em relação a isso, não é a primeira vez, não é a segunda vez, não é a terceira vez, é muito frequente esses erros da arbitragem e do VAR em relação ao Santos, então, novamente, o Santos sofre e é prejudicado por conta do VAR, Maurício. Uau!